Eu nem conhecia Chico Juvier. A senhora não tinha ouvido nem falar do Chico? Não via nem falar aqui em São Paulo. Todo mundo fala do Chico, né? Então a mãe perdeu o filho, minha filha. Pode ser religiosa, como for. Eu conheço muitas, por isso que eu sei. Quer ir lá. A primeira vez que eu cheguei lá pra falar com o Chico, quando eu fui falar com ele, você não conseguia nem falar, porque a gente só treme e chora, né? Quando ele pegou uma saroca de coisa e bateu na mesa e disse, Yolanda, é tua? Menina! Nossa, foi muito emocionante. Porque eu não via o Chico, eu via meu filho falar. No começo eu questionei. Questionou? No começo eu questionei. Depois as coisas começaram a aparecer e acontecer, porque aí eu falei, bom, não tem mais... Pra mim, tá servido. Quando o Chico falou, tem alguma mãe de José Roberto aqui? Tem uma senhora que se levantou e falou, eu sou mãe de José Roberto. Eu falei, eu também sou. Mas ele assinou o sobrenome, ele assinou Xabi, ou sobrenome não, apelido. Ele assinou Xabi. Então era o meu, né? Minha mãe, minha querida mamãe. Quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Voltarei mais tarde. A morte é a vida em outra moldura. Beijos com muito carinho e confiança do seu filho. Beijos com muito carinho. 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 Beijos com muito carinho.